Estou aqui com Azulão, Patrimônio Vivo Azulão, há 12 anos atrás, tu gravasse essa moça do meu bequinho, ó Vê se tu lembra Bota mais uma que a minha é pura Bota mais uma que a minha é pura Que hoje eu estou com vontade de afogar devagar Bota mais uma que a minha é pura Eu não sou o Belmar Valeu, Azulão Valeu, tamo junto Oi Oi Deixa eu me perguntar, né Oi, eu sou filho da minha mãe Neto do meu pai Enfim, perdi a ideia Filho de azulão, filho de peixe é peixinho Filho de gato é gatinho E filho de azulão é azulinho, meu bem Azulinho Valeu